Olha só, um dinheirinho extra não faz mal para ninguém, não é mesmo? E para aumentar a renda de algumas famílias da região de Sobradinho, que fica aqui no Distrito Federal, eles começaram a estudar e investir na apicultura. Quem vai contar tudo para a gente é o Felipe Gomes. Famílias reunidas, preparadas e ansiosas para mais um desafio, produzir mel de qualidade. Foram 32 horas de curso onde eles aprenderam o manejo correto das abelhas para dar início à produção do alimento para os 120 pequenos produtores do assentamento Pôr do Sol, localizado no Distrito Federal. Eles vão conhecer a apicultura na sua teoria e prática, desenvolver habilidades, conhecimentos e habilidades e terão condição tranquilamente de produzir mel para toda a sua família. Por meio do projeto Rota do Mel, que tem o objetivo de promover o setor da apicultura em diversas regiões do Brasil, as famílias receberam os equipamentos para o manejo do apiário coletivo, que irá possibilitar a melhor qualidade na alimentação e, é claro, a geração de renda. Esse curso, tendo em vista, ele foi muito bom aqui para o movimento, porque além da abelha fazer a polonização aqui do nosso plantio, do que plantamos e colhemos, a gente pode fazer o manejo das abelhas para a gente tirar o próprio mel para o nosso consumo e ter uma renda extra para nós e para a comunidade. Ficou 25 anos no movimento, mas nunca participei de um trabalho igual a esse. Foi muito legal. A ideia de levar a criação das abelhas partiu desse produtor, que viu a necessidade de melhorar a produção agroecológica, polinizando a área agrícola do assentamento, levando mais conhecimento para os produtores e contribuindo ainda com a natureza. Até mesmo porque a gente precisa de polinização nos nossos produtos, tendo em vista que é um produto agroecológico, que está dentro da agroecologia, pensando nas questões ambientais e também na questão financeira do movimento e do assentamento. As 17 famílias atendidas aqui pelo projeto receberam 12 caixas de abelha que vão produzir mais de 30 quilos de mel por caixa. Esse projeto ainda está no início, mas vai poder chegar até 30 caixas de abelha na área aqui do assentamento, o que vai possibilitar uma produção de quase uma tonelada de mel, gerando uma renda de até dois salários mínimos para cada assentado. Para o apicultor Bruno, o projeto é uma ótima oportunidade para os assentados. Ele afirma que a renda gerada com o mel é uma ótima fonte de renda e o valor do quilo do produto compensa o trabalho. Comercializo na faixa de R$ 65,00 o quilo. Tem muita procura, sim. É um produto que vale a pena. Por onde a gente anda, inúmeros casos de pais de família, de mães de família, que sustentam e que criaram todos os seus filhos em função do mel. Então, com certeza, é uma atividade que vale bastante a pena. E se depender do Albertino, a produção do mel vai longe. Com esse adquirimento que a gente tem, desse treinamento que a gente está tendo agora, a ideia nossa é essa, da gente produzir mais e mais caixa para que a gente passe para os nossos companheiros, não só nós que fizemos o curso, mas os outros companheiros que estão aqui junto com nós, que continuem nessa mesma jornada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.